Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 14 de abril, domingo, eu tô aqui na estação do metrô. Acabei de chegar do meu primeiro test chute aqui na China. Eu vou escrever tudo sobre ele lá no blog, eu vou dizer como que foi, como que foram os momentos, o que que é um test chute. Então você que não sabe o que que é, já pode correr lá no link da Rio Magazine que vai tá tudo escrito lá. Essa semana foi muito interessante, eu aprendi muitas coisas. Eu tive aula de inglês, tá sendo muito desafiadora aprender inglês, gente. É muito difícil, mas eu chego lá, né, e eu tô assim bem surpresa com o meu desenvolvimento, modéstia à parte, porque eu tô entendendo tudo o que eles estão falando. Não tô falando ainda, tanto assim, né, mas tô aprendendo, tô entendendo tudo. A gente teve muita aula de coordenação motora essa semana, muita aula de equilíbrio, que também foi bem desafiador pra mim, porque na semana passada eu não tava muito bem de saúde, mas essa semana eu já tô com mais ânimo, já tô conseguindo comer um pouco melhor. Então já tô desenvolvendo um pouco mais, né, durante as aulas eu fico sempre muito nervosa, mas no final do dia acaba saindo e a gente vai praticando, porque a prática é o mais importante, né. Essa semana também eu fui no Walmart, fui no shopping, fui em vários lugares legais. É, participei de dois castings essa semana, um de desfile, aí pra quem tá dizendo que eu sou baixinha e que eu não entro em passarela, meu amor, eu entro, tá. E foi muito interessante, eu também fiquei muito nervosa, porque eu cheguei lá, né, vários modelos super altos e eu me senti pequenininha, mas não desci do salto, né, que isso é o mais importante. Fora isso, o que mais que eu conto pra vocês? Ah, estive no backstage, né, a Carol, nossa modelo plus size, eu fui acompanhá-la, né, pra ver como que funciona a equipe por detrás, não como modelo, mas como pra observar mesmo tudo que tava acontecendo, observar os profissionais, como eles são rápidos, como que é a melhor forma de me desenvolver num trabalho. E acabou que eu peguei o casting lá no trabalho da Carol, né, pediram pra eu provar uma roupa, tirar umas fotos, mas na verdade o trabalho era dela. E isso acontece aqui, tô me adaptando. Também teve o primeiro book da Luciana e eu estava lá também, foi muito bom, muito gratificante pra mim poder participar disso, porque eu e a Luciana, a gente tá conseguindo fazer uma amizade e foi muito importante, né, ver o desenvolvimento dela e ver como funciona e, enquanto isso, a Sandra me dava dicas do que fazer, do que não fazer. Então é sempre importante, sempre interessante saber o que que rola, o que que as pessoas fazem ou falam por trás do backstage. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu, eu tô dando o meu melhor aqui na China, né, eu acho que eu só tenho a crescer, eu acho que eu só tenho a desenvolver e eu conto com vocês pra me animarem a estar aqui, a torcerem por mim, a estarem visitando o blog, o blog da Luciana, o que que tá acontecendo com a Luciana. Então vem com a gente, que a gente quer levar vocês. Beijo!